Prestar conta pra todo mundo que tá aqui, tipo assim, cara, você tá investindo a sua vida aqui, cara, tá aqui a minha prestação de contas do que a gente tá fazendo com a sua vida. Cara, eu acho que isso é uma obrigação da empresa, eu acho bizarro empresas que não fazem isso. Na outra ponta, eu acho que isso é uma boa estratégia de negócio, tá? Que sentido. Eu acho que quando você tem esse nível de transparência radical, quando você se preocupa em dar contexto às pessoas, cara, isso gera velocidade no negócio. Porque a pessoa que tá na ponta, pô, você, tá trampando aqui com a gente, você precisa tomar uma decisão ali. Se você sabe dessa porra toda, se você sabe desse contexto inteiro, e você precisa tomar uma decisão num ambiente de incerteza, quando você não tem todas as informações, a sua chance de preencher essa lacuna com a informação certa é muito maior. Porque você conhece mais do todo. Então, assim, como estratégia de negócio, dar contexto pras pessoas é uma excelente estratégia de negócio. Então, tem os dois lados. As pessoas tomam decisões muito mais assertivas quando elas conhecem o todo. Assim, como estivessos. Isso, você sabe? Aí, olha, olha aí. É isso aí. Quer dizer, Source.